A astrologia tradicional não existe. Não era polêmica que vocês queriam? Pois agora vocês vão ter a polêmica brava, tá? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos que virão, tá bom? Então, bom, sobre esse título, né, que a astrologia tradicional não existe, isso é polêmico, porque existe todo um movimento hoje em dia de saída da astrologia moderna para uma astrologia tradicional. Claro que isso é hegemônico, mas isso ainda não é muito difundido, muita gente ainda está na astrologia moderna, né, aqui ainda tem mais número de adeptos, mas existe um movimento hegemônico, né, da ideia de que a astrologia moderna, ela estaria, vamos dizer assim, açucarado às coisas com o advento da psicologia, né, com o advento, vamos dizer assim, de misturas de coisas da psicanálise, e teria esquecido certos padrões técnicos importantes de uma astrologia que se chama de tradicional, mas que existe um problema muito forte em chamar de tradicional, talvez fosse melhor chamar de astrologia pré-moderna, tá bom? Então, acompanhe esse vídeo, acompanhe esse raciocínio e lance esse vídeo para outros astrólogos, porque eu estou aqui para debater mesmo as ideias sem nenhum medo, ok? Então, vamos lá, né, Anael? Por que não existiria uma astrologia tradicional? Bom, o problema desse termo de astrologia tradicional é justamente o conceito de tradição, não existe uma tradição astrológica, se você entende tradição no seu sentido forte, ou seja, como por exemplo, eu posso falar que existe uma tradição rabênica, uma tradição de interpretação da Torá, tá aí o Tamude, por exemplo, eu posso dizer que existe uma tradição de interpretação da religião hindu, tá aí os Vedas, por exemplo, né, os Upanishads, desculpa, eu posso dizer que existe uma tradição de interpretação católica, porque tradição, né, ou seja, tradição de interpretação, se existe uma tradição astrológica, então deveria haver um esforço consciente de continuar a interpretação de algum texto fundamental, e esse esforço consciente, coordenado, de estar participando de uma tradição, não existe na história da astrologia, se você for olhar para a história da astrologia, eu falo aqui da astrologia helenística, que nos chegou por causa dos árabes, por mediação dos árabes, nunca se esqueçam disso, tá, então, se a gente conhece alguma coisa que é uma astrologia helenística e hoje em dia nós devemos aos árabes, essa ideia de tradição, ela não existe, não existe uma tradição astrológica, se não existe uma tradição astrológica, não existiria uma astrologia tradicional, o que existiria é uma astrologia pré-moderna, aí sim, esse conceito é mais adequado, porque realmente com o advento da modernidade, a astrologia absorveu outras influências, que é o caso, por exemplo, da psicologia, elementos da psicanálise, então, o que chamamos de astrologia moderna, é uma astrologia mais relacionada com a psicologia, e eu quero já falar sobre isso, tá, e uma astrologia, entre aspas, tradicional, possui o inconveniente de levar as pessoas a acharem que existe uma tradição astrológica, tradição aqui no seu conceito forte de tradição, não existe uma tradição astrológica, o que existe é a aplicação de princípios da filosofia hermética, né, do hermetismo, à questão cosmológica, tá, então a astrologia helenística, no fundo, ela é a filosofia hermética aplicada ao problema da cosmologia, tá, porque existem três instâncias fundamentais na cosmovisão que tem ali no helenismo, no estoicismo, no epicurismo, da astrologia helenística, no seu sentido forte, que é justamente a ideia de Deus, homem, natureza, ou seja, exige o sagrado, o divino e o humano, né, e aí, desculpa, o sagrado, o divino, não, desculpa, existe Deus, homem, natureza, então existiria uma antropologia hermética, uma cosmologia hermética e uma teologia hermética, então a astrologia nada mais seria do que uma cosmologia hermética, é por isso que a gente não deve ficar ferrado no tecnicalismo da astrologia, entre aspas, tradicional, porque os, porque as técnicas astrológicas, elas são simplesmente dobramentos da filosofia hermética, certo, então o que que acontece, é claro que esse movimento de trazer novamente essa astrologia pré-moderna, ele veio numa época muito importante, onde a gente estava esquecendo certos princípios sintáticos, né, ou seja, de como definir quando o planeta está bom ou ruim, isso realmente, esse resgate foi muito importante, mas a ideia de uma astrologia tradicional, ela é equivocada, porque não existe uma tradição astrológica, a não ser que você fale, esteja falando de uma tradição subterrânea, de uma tradição esotérica, de uma tradição oculta, aí nós vamos para o campo da astrologia esotérica, né, ou seja, a astrologia ligada a uma espécie de, é uma tradição de interpretação, mas uma tradição interior, uma tradição oculta, e aí outra história, né, então o que que acontece, então não existe uma astrologia tradicional, o que existe na astrologia pré-moderna, e tem mais, tá, tem mais, se você acha que essa astrologia pré-moderna, ela está mais próxima da realidade da astrologia, pura e simplesmente porque ela está antes da modernidade, então você está participando de uma filosofia da história reacionária, uma filosofia da história insuficiente, uma filosofia da história incompleta, por quê? Porque é claro que a história pré-moderna e pós-moderna, ela é uma mudança de cosmovisão, sim, claro, sem nenhum problema, acontece o seguinte, se você acha que a modernidade é uma ruptura com o mundo antigo, aí que está o problema, porque a modernidade nada mais é do que a leitura dos mesmos processos do mundo antigo, mas sobre uma outra ótica, sobre uma outra linguagem. Então, é, deixa eu me explicar uma coisa, tá, é, não deve existir uma diferença radical entre a astrologia moderna e a astrologia pré-moderna, em que sentido? No sentido de dizer o seguinte, é, a astrologia moderna, ela estaria mais longe da verdade em relação à astrologia pré-moderna, que por aí chamam de tradicional, já expliquei aqui por que esse termo tradicional é equivocado, me parece equivocado, talvez seja melhor falar de astrologia pré-moderna, não de astrologia tradicional. Só que a questão é a seguinte, é, quando você, a proposta de uma astrologia, entre aspas, tradicional, é a proposta de, de um certo realismo em gênero, né? Tem outra questão, outro problema, não só o termo astrologia tradicional é equivocado, deveria se chamar de astrologia pré-moderna, porque não existe uma tradição astrológica, o conceito de tradição no sentido forte, existe outro problema fundamental, que é a pessoa acreditar que a astrologia é uma coisa em si, é a influência dos astros. Ou seja, ao invés da pessoa pegar as críticas que a modernidade tem à astrologia e transformar a visão da astrologia, não, a pessoa tende a rechaçar a modernidade, rechaçar as críticas que a modernidade faz à astrologia, em prova de um realismo, um gênero, né? De um retorno a uma ideia que não nos cabe mais, que a psique moderna não consegue mais comportar, que é a ideia da astrologia como, o céu da astrologia como sendo um céu real. A gente sabe hoje em dia que o céu da astrologia não é um céu real, é um céu simbólico, certo? O céu da astrologia é um céu simbólico. Então não tem como você retornar a uma visão da astrologia pré-moderna, uma vez que nós sabemos que esse céu da astrologia é um céu simbólico, é um céu baseado na perspectiva geocêntrica. Aí você vai dizer assim, Anael, pronto, então acabou a astrologia? Não, não acabou a astrologia. Então, com essa chave da modernidade, né, de percepção de que o céu da astrologia é um céu simbólico, a gente pode pensar a influência da astrologia sobre nós como uma influência do âmbito simbólico, como uma epifania do simbólico. E qual é o problema disso? Isso não é subjetivismo, isso não é modernismo barato. Isso é a ideia de dizer o seguinte, olha, o céu da astrologia é um céu simbólico, sim, e é como o céu simbólico, como a epifania do simbólico que a astrologia nos influencia. Ou seja, quando eu olho para o mapa natal, muito mais importante do que as técnicas, que são meramente desdobramentos da filosofia hermética, muito mais importante do que as técnicas, é muito mais importante que isso, é justamente o quê? É a compreensão da totalidade. É a compreensão de que o que o mapa vai me falar, no fundo, é o símbolo que está conversando comigo. Ou seja, é a intuição que opera. Claro que a sua intuição precisa de uma gramática. E aí, esse retorno à astrologia tradicional, entre aspas, que algumas pessoas estão fazendo na internet, traz essa importância de recuperar a gramática astrológica. Isso é louvável, muito louvável. Agora, o problema é justamente você não entender a astrologia como uma epifania do simbólico. Ou seja, de que a escolha das técnicas, que você vai para olhar para o mapa, funda o aspecto arte da astrologia. A arte de extrair do mapa, não a verdade do mapa, mas a epifania do simbólico, que é aquele símbolo que o mapa evoca. Então, existe uma gnose. A astrologia é essencialmente uma gnose. Existe uma relação gnóstica dentro da astrologia. O Vétion Valens traz muito essa ideia de purificar as virtudes para que o céu converse com você. A astrologia horária é a essência da astrologia. Ou seja, é o símbolo conversando com você, com a mente humana. É o símbolo como mediador das camadas mais profundas. Então, o que acontece? Então, a astrologia, se ela não for vista dessa perspectiva, ela fica um obscurantismo, um elemento reacionário obscurantista. Onde você é uma suposta relação dos planetas, relação que é meramente simbólica, porque ela não existe no universo. Esse céu arteológico é um céu do ponto de vista da Terra. Então, ele é um... Entende o que tu quer dizer? Mas eu perguntei para um astrólogo, né? Se o céu... Um astrólogo tradicional. Se o céu da astrologia é um céu simbólico, como ele nos influencia? Ele não soube esconder. Ele disse que isso é uma pergunta muito boa, mas o que ele comprova é que a astrologia funciona. E ponto final. Então, essa coisa, a astrologia, numa perspectiva da epifania do simbólico, que eu estou falando aqui, ela seria muito mais um retorno à sua essência como um oráculo. Ou seja, aquele que vai transmitir aquele aprendizado, aquele ensinamento, aquela frase curta, ambígua, mas cheia de ensinamento. A astrologia está muito mais para isso do que propriamente uma informação meramente quantitativa de probabilidades e tendências. Essa coisa um tanto mecânica, fria, própria da modernidade. Então, não é ator que nós aqui, as pessoas gostam da astrologia, essa entre aspas astrologia tradicional, né? Ou seja, vão para essa astrologia entre aspas tradicional com um olhar puro da modernidade, né? E não entender, por exemplo, que os planetas maléficos, dentro de uma visão em que o mal tem um papel na ordem do bem, o planeta maléfico tem que ser relativizado enquanto maléfico. Você está entendendo o que eu quero dizer? E mais, eu digo outra coisa. Essa dicotomia entre pré-moderno e moderno na astrologia não deveria existir, por quê? Porque a astrologia é epifania do simbólico, né? E não somente muda a interpretação do símbolo ao longo da história, né? Mas como muda as indicações do próprio símbolo. Por exemplo, animais pequenos na astrologia tradicional é casa 6. Tudo bem, porque os animais pequenos, naquela época, eram tidos como coisas da casa. O cão para guardar a casa, o gato no Egito para comer os ratos, né? Então tinha essa função doméstica muito forte. Mas hoje, nós tratamos os nossos animais como nossos filhos, são os nossos pets. Então por que, num mapa horário, eu quiser saber para onde meu cachorro, meu gato foi, por que eu não utilizo a casa 5 e não a casa 6? Uma vez que a nossa relação com os animais ganhou uma nova significação. Entendeu o que eu quero dizer? Então é nesse sentido, não só... Porque a galera pensa... As tropas tradicionais dizem, não, tudo bem, a gente precisa adaptar a interpretação lá para as cores do presente. Não, não é isso. Não é só isso. A própria coisa muda. Ou seja, o próprio arranjo simbólico muda ao longo da história. Entendem? Então se você ainda acha que a astrologia moderna, ela está deturpando a astrologia como ela foi, é claro, existe a astrologia comercial. Isso aí eu não estou falando nada não. Realmente isso aí é lamentável. Mas você entender a modernidade como uma coisa que deturpa o conhecimento antigo, e o certo é como os antigos diziam que era, é não compreender que a modernidade está falando sobre as mesmas coisas que os antigos já falavam, mas pelo método da ciência, por um método específico. Então você pode entender a modernidade como uma continuação, ter sabedoria antiga e dita por outras palavras. Psicologia, psicanálise está falando do que os rituais de iniciação sempre falaram. Entende? Então, ou seja, existe uma astrologia que não é nem moderna, nem pré-moderna, mas esotérica, uma priscateologia, uma teologia fundamental, que é a filosofia hermética, que tem raiz na filosofia hermética. E aí modernidade e pré-moderno estão apenas, são formas de dobramento e compreensão dessa gramática simbólica fundamental. E aí a vitória estaria do lado de uma astrologia esotérica, ou seja, do lado de uma astrologia que enxerga justamente isso, que enxerga esses elementos interiores fundamentais metafísicos da astrologia e entende que a astrologia é uma comunicação do céu com o homem. Comunicação que se dá a partir da epifania do simbólico, a partir de um guinóseo simbólico. A guinóseo é essa que precisa de uma gramática, da importância da astrologia, entre aspas, tradicional, mas que não se reduz a ser gramática. E daí nós vemos a possibilidade da astrologia moderna estar ampliando o campo de significação dos símbolos. Que é a linguagem simbólica, que é a linguagem infinita. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a astrologia tradicional não existe, porque existe uma astrologia pré-moderna e uma astrologia moderna. E elas não estão em relação de dicotomia, porque ambos estão falando sobre as mesmas estruturas fundamentais metafísicas, mas sobre métodos diferentes. Então, nós devemos atentar para a gramática, a sintaxe da linguagem astrológica, como estão fazendo aí os astrólogos que resgatam esse conhecimento pré-moderno, dito tradicional? Sim, claro, obviamente. Mas nós devemos compreender que essas técnicas, elas não são determinantes do conhecimento astrológico. Elas são técnicas, elas são instrumentos, elas são de dobramento de uma filosofia hermética. Então, quando você pensa a astrologia a partir de uma filosofia hermética, você se torna mais livre para, inclusive, criar outras técnicas. Entendeu? Para, inclusive, ir além do que é dito pelas técnicas. Um além que não é uma desautorização, uma mera invenção. Mas tem fundamento na aplicação da filosofia hermética. A astrologia é uma aplicação da filosofia hermética. É um desdobramento da filosofia hermética para pensar o cosmos. Entende? Então, tanto modernidade como pré-modernidade estão desdobrando essas figuras fundamentais, essa estrutura, essa gramática fundamental. É por isso que não faz sentido falar de astrologia tradicional. E que a astrologia que melhor explicaria seria uma astrologia teosófica com uma astrologia esotérica. Que abrangeria, numa síntese, vamos dizer assim, dialética, tanto a astrologia pré-moderna como a astrologia moderna. É isso.